Aventureira, o teu destino é viver sofrendo Aventureira, o teu destino é viver vagando Teu ex-amante em outros braços está vivendo E tu sozinha no mundo vivi penando Eu sempre quis pôr em tuas mãos a felicidade Te entregando todo carinho e meu puro amor Mas tu zombaste de toda a minha sinceridade E por castigo está soprendo a mesma dor Vai, cega amargurada A cruel jornada que a sorte traçou Hoje, choras de saudade Da felicidade que teve nas mãos e abandonou O teu martírio se assopriu a vida inteira Lembrando sempre teu infeliz que tanto te amou Tu recusaste por ter a alma de aventureira E hoje sofre porque o destino te condenou Eu não escondo que já chorei por culpa tua Jamais esqueço o cruel desprezo que tu me deste Hoje eu te vejo abandonada a pagar na rua Pagando o caro, o grande mal que tu me fizeste Vai, cega amargurada A cruel jornada que a sorte traçou Hoje, choras de saudade Da felicidade que teve nas mãos e abandonou A normalidade que te parceira A normalidade que te ama